Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no nosso desafio do Gelo Marinho com o Gabriel e Companhia Limitada, agora a Suellen chama-se Suellen Ballardin, olha aí que chique, estão casados, enfim né? Estão inquebráveis por 30 dias, e o que eu fiz nesse meio tempo entre o episódio e o outro? Eu fabriquei granadas, agora eu vou colocar o Gabriel, vai equipar a granada, o Cuon vai equipar a granada e a Arlene vai equipar a granada, vamos aproveitar para explodir aqueles mecanoides de uma vez, e eu posso pegar todo esse aço para mim aqui, eu acho que se eu tacar 3 granadas de uma vez e eu acertar esse piqueiro aqui, eu acho que eu consigo finalizar ele numa só, ou eu poderia levar pelo menos o Cuon com o Rifle, mas eu acho que não tem necessidade, deixa eu ver como é que essa galera está aqui, de necessidades, está todo mundo bem, descanso só que está meio bichado, mas acho que eles vão então chegar lá sim, vamos lá. Ativador de contagem regressiva 1.7 dias, se eu mirar aqui no meio aqui, eu tenho grandes chances de fazer estrago nos 3 bagulhos ao mesmo tempo. Eita, zumbido psíquico. Se eu vier por aqui assim, e tacar as 3 granadas, aqui ó, nesse ponto aqui, eu tenho grande chance de fazer um baita estrago. Se caso esse piqueiro acordar e vier atrás de mim, vou acelerar um pouquinho mais. Ok, os 3 conseguem tacar aqui? Os 3 conseguem tacar aqui, ó. E aqui? Em cima do piqueiro? O piqueiro ele vai atrás de mim, né? Isso aqui não vai atrás de mim, ó. Ok. Tá aqui, ó. Devagar. Alguém não tacou? Alguém não tacou a granada? Vocês estão de sacanagem comigo que vocês não tacaram a granada. Ok. Ai, o Con tomou um tiro, ainda bem que ele tava de 5 escudos. Nossa. Tirou uma boa resistência aqui do escudo. Mano, já que vocês estão aí... Ah, Erlenio, logo você, mano. Ok. Por que que o Gabriel não consegue tacar a granada aqui pra frente? Tá com um probleminha, Gabriel? Não tô entendendo. O que tá acontecendo com o Gabriel que ele não... Os outros conseguem. Por que só o Gabriel que é o bonitão? O Juan fica na frente. E aí, mano. Tem alguma coisa errada aqui. Ele tá com tempo de reposição? O que que é? O que que é? Vou fazer esse piqueiro se lascar. Erlenio, você não, né, mano? Você tá sem cinto escudo. Aí, beleza. Dá um pouquinho. Hold, 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 hold. Agora. Tordoa. Ih, caramba, deu ruim. Encosta, encosta, todo mundo. Gabriel tá de... Gabriel tá de... Quanto tá o escudo do Gabriel? 105. 105. Nice. Mano, beleza. Vou se destruir. Um. Mano, eu não entendi o que que tá acontecendo com o Gabriel. Que ele não tá conseguindo jogar... Quer dizer... Será que eu tinha que mudar alguma opção aqui? Não. Não tem, mano. Nenhuma opção pra mudar ali. O Gabriel tá meio estranho, viu, mano? Ok. Gabriel. Já resgata... Não. O Juan resgata a Erleni. Ela tava sem cinto escudo. É... Ok, ok, ok. Pega tudo. Pega tudo. E... Desconstrói tudo. Mano, deu bom. Isso aqui deu muito bom. Só que o Gabriel, ele tá indo embora sem levar nada. Ele é folgado. Prioriza o transporte aí, mano. As relações de Cacora e Parintesco foram de 100 para 85. É, isso aqui eu salvei os caras, né? Beleza, ali vai me dar aço. Vai me dar componente. Vai me dar plaste aço. Quase esqueci da Erleni, hein? Gabriel tá com frescura, né? Não era nem pra estar na cama aí, né, Gabriel? Ih, castei de bobeira a minha medicina. Esqueci. Mudar aqui na guia médica aqui, ó. Pra sem medicina. Erleni tá diminuindo o sacramento aos poucos. Mano, deu ótimo isso aqui. Você viu as granadas como fizeram diferença? Então agora o Gabriel pode equipar de novo o rifle de precisão. Ou não. Como é que tá a situação desse outro mecanoide aqui em cima? Podia aproveitar pra fazer a limpa. Estão dormindo. Migração de guaxinins. Eita! Será que eu consigo tacar uma granada? Pra onde eles vão ir? Eu acho que eu consegui interceptar. O Gabriel é rápido. Vou explodir uns guaxinins. Só de zoeira. Só de zoa. Avança. Cadê eles? Ele ia comer, né? Consome a refeição primeiro, Gabriel. Foi mal. Acabou o zumbi do psíquico. O Gabriel comeu. Eu vou fazer uma maldade aqui, mano. Deixa eu ligar de novo aqui as torres antes que eu esqueça. Porque se esses bichos vier pra cima de uma vez, vai ser... Olha o Gabriel interceptando. Mano, o Gabriel não consegue tacar a granada. Olha isso. Peraí. Tem que ter alguma configuração aqui que eu não sei o que eu tô fazendo, mano. Porque ele tá conseguindo tacar, por exemplo, perto dele aqui, ó. Só que perto dele é mancada, né? Será que dá tempo do Kwon pegar a granada e vir? Bom, já tá de granada já. Acho que dá tempo do Kwon passar aqui. Porque o Gabriel, mano, ele tá com algum problema aí com granada. Não sei o que que é. Se alguém souber, por favor, deixe nos comentários. Que aí, quando eu voltar de novo a gravar, eu vou saber. Mano, não acredito que o Kwon também tá com a mesma frescura. Vocês vão passar por aqui? Bom, você vai fazer cagada, mano. Explodiu. Explodiu muito rápido. Ah, mano. Tá de frescura esse negócio da granada aqui. O que é que eu tô perdendo aqui? É o cinto escudo? É o cinto escudo. Tá segurando dentro da... É o cinto escudo, mano. Presta atenção. Aí, tá vendo? Sabia. Ah, o Gabriel tirou a granada da... Oh, meu Deus do céu, Gabriel. Ah, tá. Mete tiro, então. Pega o mais distante. Não. Esse aqui. Era no chão a granada. Deu bom, né? Acho que tá bom. Tá bom, pô. Aí, ó. Quatro baixininhos. Agora equipa de novo, né, mano? Porcaria. Cinto escudo. Aí, é bom saber. A granada não sai de dentro da área do cinto escudo. Eu só percebi porque explodiu dentro do cinto a granada. Só por causa disso que eu consegui perceber. Acelera. Deixa a galera descansar. Recuperou o cinto, né? Por isso que fez esse barulho. Ok. Eu vou conseguir fazer mais cinto escudo quando eu terminar de limpar essa área aqui. E eles nem começaram ainda a tirar essa parte. Opa, comercial de produtos variados. Isso é bom porque eu tenho uns órgãos já aí, né? Tenho uns negocinhos já pra... A Arlene tá... Como é que ela tá de saúde? Dor severa, mas... Eu posso vender o rim. Aqui, ó. Fígado. Olha o dinheiro, mano. Isso aqui dá muita grana. E eu preciso de mais aço, né? Quanto mais aço eu fizer, melhor. Acho que eu não tenho mais nada pra vender além disso. Pra pegar aço. Medicina. Pele humana. Vale a pena vender a pele humana assim? Eu teria que fazer o casaco. Mas quando esses caras vão voltar? Esse é o problema, entendeu? Vou vender, mano. Vou vender as peles. Porque eu não sei quando esses caras vão voltar. Pode ser que demore muito. Ele tem 28 componentes. Tá caro, né? Porque ela tá machucada. Mas eu vou pegar isso aqui de aço. Eu não vou deixar passar o aço, não. Tá vendo como pegar os órgãos fez diferença? Eu consigo pagar 9 ainda. 9. Zerei. Tá dando bom. Tá dando... Cada vez tá dando melhor. Tô pegando esqueminha. Agora tô na granada. Já tô mais macetoso aqui. E... Infelizmente isso aqui não tem cobertura, né? Ovelhas se juntaram. Beleza. Vão passar bem nos mecanoides. Beleza. Muito bom. Gabriel pegou cirurgião. Sai da área. Sai da área pelo menos. Pra eu poder matar vocês. Isso. E agora é... Passa lambida em todas. Abater. E abater. Eu sei que cresce lã, mas mano, eu não tenho condições de sustentar esses bichos. Não tenho mesmo, sério. Incapaz de violência. Abater. 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 Cadê a outra? Não era pra salvar, não. Isso vai me dar uma carninha boa, hein? Mais. Muito bom. Muito bom mesmo. Enquanto eu tenho o total 515. Então agora eu posso continuar construindo, né? Componente eu vou pegar ali fora. Raposo do Ártico. Tá todo mundo dormindo. As coisas estão ligadas. Ela vai vir aqui, né? Ah, mano. Dá um tempo. Estão dormindo? Mano. Eles estão dormindo. O que que eu posso fazer? Bloqueador solar. Eles acordam. Isso aqui vai me soltar um mecanoide por dia, não vai? Só que é arriscado. É arriscado manter isso. Mas, mano, vai ser componente de graça. Nossa, é arriscado. Bloqueador solar não vai fazer muita diferença. Porque eu quase já não tenho sol mesmo nesse mapa. Só que eu preciso criar uma área... Tem que lidar com isso aqui, né? Tem que ficar de olho sempre se ele vai soltar ou não. Quer dizer, ele sempre solta no horário pré-determinado ali, né? Não tô falando besteira. Presta atenção no que você tá falando, Marcelo. Será que eu consigo destruir as coisas em volta sem destruir o montador de mecanoide? Eu acho que não. Deixa eles trabalhar ali. Falta meio dia ainda pra... Pega aí o aço. Quanto tem de aço aqui, ó? 159, mano. É aço pra caramba. O problema é eles acordarem e aí eles vão proibir que eu passe nessa área aqui, ó. E se cair alguma coisa boa ali? Ele acorda em 4.7. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mano, não é pra colocar material aqui. 535 de aço. Acho que eu nunca tive tanto aço nessa tela. Disponível. Já começa o projeto das bacias hidropônicas, hein? Eita, na hora que começar a sair aquele arroz ali, eu não quero nem ver. Montou, né? Montou o mecanoide aí. E é sempre o ceifador. Agora, quer dizer, esse aqui vai ser sempre o ceifador, né? Se sair um ceifador, vai ser sempre ceifador. O que é horrível. É um mecanoide muito ruim pra enfrentar nessa tela aqui. É melhor destruir mesmo lá. Eu só arrisquei porque eu tô com essas torretas aqui. Mano, não sei o que eu faço. É um mecanoide muito ruim pra ficar enfrentando um por dia. Muito ruim mesmo. Vamos deixar pra ver, vai. É muito importante esse mecanoide que vai ser montado todo dia aí. Se eu conseguir só manter o que eu quero, o sensor de proximidade vai até aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Estrutura. Parede de aço. Aqui. Aqui. Na verdade, aqui, né? Aqui. Aqui. E aqui. Tentar fazer uma maldade aqui. Gabriel, prioriza esse projeto. Capsula de carga. Ok. Ele tá de sniper, mas eu quero a granada. Aqui eu tenho que tirar o cinto, né? Esse negócio do cinto me lascou, mas pelo menos agora eu aprendi, né? Aprendi na raça. O Kwon também tem que tirar o cinto. Ele tá onde, o Kwon? Cadê? Tá ali na... Vamos tirar o cinto do Kwon também. Ele já tá de granada. E a Arlene tá sem nada, porque ela... Ok. Beleza. É pra fugir, tá? Aquela parede ali. Essa parede é pra fugir. Ok. 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 Eu consigo tacar duas granadas? E fugir? Acho que sim, porque ele vai ativar e esse aqui já vai sair atirando, né? Eu vou arriscar. Run! Run! O que é isso, mano? Quanta maldade? Não vai me acertar mais, né? Impossível. O Kwon caiu ou dormiu? Mano, eu sei que era infinito, mas, mano, o ceifador não. Se fosse piqueiro, beleza. Mas ceifador é complicado. Como é que tá a situação deles? 16 horas, 16 horas, e o Gabriel saiu incólume. Onde você vai, Swellen? Ah, tá. Vai limpar sangue. Olha aí. Olha aí, se você não tá esperto. Vai limpar sangue, nada. Volta pra casa. Esse bicho vai vir atrás de mim, só que ele vai dar de cara com a recepção calorosa. e agora eu posso deixar ele se curar ali primeiro, depois eu troco as armas. Só o Gabriel que eu vou pegar agora o rifle, que ele tá de boa. E vou fazer uma cerimônia ali acalorada pra excepcionar esse mecanoide que tá chegando aí. Bom, pelo menos agora eu evitei a montagem todo dia do... Mano, nem pra ser o o piqueiro, né? Cápsula de escape. Perdi um corpo, vacilei. Pega isso aqui. Então, agora eu tenho que fazer uma área. Gerenciar a área. Nova área. Renomear pra segura. Mesmo assim, eu acho que eles passam por dentro pra chegar numa área segura. Expandir uma área permitida. Segura. Eu não sei se vai valer a pena fazer isso aqui, mas eu não quero arriscar mesmo. A questão aqui é só arriscar. Eu sei, eu só vou inverter, tá? Calma, calma, calma. Eu acho que eles passam por dentro pra chegar numa área do outro lado que é permitida. Então, pra evitar isso, eu acho que eu vou determinar que essa área aqui de trás não é segura. eu acho que com isso eu vou evitar vários problemas fazendo isso. Gabriel. Ele tá indo pegar as coisas que eu ganhei só aqui, filho da mãe. Não, não. Se eu não proíbo, ele vai. E agora eu troco a restrição pra segura e inverto a zona segura. Aí. Pronto. Deu bom? Deu bom, né? O que você tá indo fazer? O que você tá indo fazer? Dando um passeio. Bom, beleza. Acho que é isso. Finalizar por aqui. Tá todo mundo se curando. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.